Encerra no dia 31 de maio o prazo para a inscrição do vestibular da UAB. Nós estamos aqui no Polo e vamos conversar com a coordenadora Maria Luíza, que tem mais informações. Nós estamos então com as inscrições abertas do vestibular no curso de tecnologia e sistema para internet. Ele iniciou então no dia 6 do 4 e termina agora dia 31 do 5 as inscrições. Quem pode estar realizando as inscrições? Então, todas as pessoas que estiverem interessadas em prestar o vestibular de tecnologia e sistema para internet e tem o ensino médio, ele pode estar fazendo a inscrição pela internet para frequentar o curso. Quais são os cursos que a UAB oferece aqui? Então, aqui na UAB nós temos pedagogia pelo NEMAT, administração pelo NEMAT. Estamos terminando agora três pós, que é gestão municipal, gestão em saúde, gestão pública. E temos agora a terceira turma de tecnologia e sistema, que é essa do vestibular agora. É 100% à distância ou não? Ele não chega a ser 100% à distância porque existem os fóruns e as avaliações que são feitas aqui no Polo mesmo. Como que o interessado pode estar fazendo para ingressar nesse curso? Isso. No caso do vestibular, ele pode fazer a inscrição pelo site seleção.ifmt.edu.br. Essa inscrição tem algum valor? As inscrições são feitas pela internet e tem aí, paga o boleto de R$ 50. Agora, o estudo presencial é feito aonde? O estudo presencial é feito aqui mesmo no Polo. Só no caso, quando tem mais que uma turma para fazer avaliação ou fórum, daí nós agendamos uma outra escola. Mas a maior parte é feita aqui mesmo no Polo da UAB. Qual o dia que será o vestibular? O dia do vestibular será dia 28 do 6. As inscrições encerram quando? As inscrições encerram agora dia 31 de maio. Maria local e horário para o vestibular? O vestibular será na Escola Doutor Arthur, no horário das 8 ao meio-dia.